Sendo uma manifestação notificada para as autoridades, que é inclusive o que a Constituição solicita, a autoridade, no caso a Secretaria de Segurança Pública, junto com o comando da área, ou às vezes até com o próprio comandante-geral, ele vai fazer uma análise do tamanho que vai ser essa manifestação. E conforme esse tamanho de manifestação, ele envia ou não envia os policiais, a tropa, para lá. Há uma avaliação interna da própria Secretaria de Segurança Pública e ela desloca para lá as forças policiais que ela achar necessárias e a decisão de atuar ou não, ela é do comandante da tropa naquele momento. O que eu acho que busca se evitar é o uso arbitrário e indiscriminado dessas áreas. Nós não temos uma legislação que paute como a polícia deve agir ou como a polícia não deve agir. A gente vai para uma manifestação sem saber o que a polícia pode fazer ou o que ela não pode fazer. O maior violador dos direitos fundamentais acaba sendo o próprio Estado. E a mão armada do Estado é a polícia. O pleito é definição de critérios para a utilização dessas armas. Essa postura da defensoria pode provocar a visibilidade para que a gente comece efetivamente a discutir política pública de segurança dentro do Estado brasileiro. Sendo mantida a liminar, o país como um todo só tem a ganhar com isso.